Opa, segue nosso produto aqui, muito obrigado por ver nossos vídeos aqui, é uma ponta de ferro aqui para ferros de 40 watts, ela possui 5 milímetros de diâmetro, 60 milímetros de comprimento, é um produto de alta qualidade, feito para durar, ele não é ferroso, com ferro ao longo do tempo vai deixando resíduos na placa, ele é de latão niquelado, feito para durar, desenvolvido pela nossa engenharia, somos uma empresa com mais de 8 anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil, muito obrigado por ver nossos vídeos, perdeu um pouco do seu tempo aqui, é um produto de alta qualidade, não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui, e deixar seus comentários, vai com nota fiscal, e lembrando, não temos distribuidores ainda no Brasil, então aproveita a oportunidade aí, para gerar negócios aí, e seja uma revenda nossa aí, um abraço, muito obrigado e até a próxima aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto